Bom dia pessoal, muito obrigado por terem acordado cedo e virem aqui me assistir, principalmente quem saiu ontem à noite para aproveitar, obrigado quem não dormiu e veio direto para cá, obrigado também quem decidiu assistir o vídeo depois online, eu gostaria de começar agradecendo o pessoal da organização, ao Igor, ao Bicahuna pela oportunidade de conversar aqui, quando eu recebi o convite foi uma honra, mas quando a grade de palestras foi publicada a responsabilidade pesou, tem palestras excelentes acontecendo aí, palestras, por exemplo, a palestra sobre o projeto Serenata de Amor, que é um dos projetos recentes que eu mais admiro, e outras feras na comunidade palestrando, então eu não vou nem tentar superar o nível técnico dessas palestras. Este ano, aliás, também fazem 10 anos que eu participo da comunidade partonista brasileira e eu não consigo imaginar uma maneira melhor de comemorar essa década do que conversando com vocês, com a minha comunidade favorita. Mas, antes de começar com a conversa, eu preciso fazer um disclaimer, tudo o que eu vou falar aqui é a minha opinião, ele não reflete a opinião, a aprovação ou a posição do meu empregador, então por favor, depois de vocês escutarem o Rodolfo falando alguma coisa, não infiram que o Google ou algum outro funcionário da empresa está falando ou defendendo a mesma coisa. Bom, eu gostaria de começar contando uma história que aconteceu no Rio de Janeiro na década passada. Na Zona Oeste do Rio tem um bairro, recentemente, um bairro novo, criado em 2004, e o nome dele é Gericinó. Talvez o nome não seja comum para muitas pessoas, o nome do bairro anterior que englobava aquela região, é mais famoso, é Bangu. Um dos motivos pelos quais esses bairros são famosos é devido ao complexo penitenciário que tem ali. Então, quem já não ouviu falar dos presídios de Bangu, do complexo penitenciário de agora Gericinó ou de Bangu. E esse complexo é composto por várias unidades prisionais, por presídios, cadeias, hospitais penais, entre outras unidades. E duas dessas unidades, dois desses presídios, têm sistemas informatizados para controle de acesso. Vamos fingir, para o conforto da galera, que a sala de controle do presídio se pareça com a sala de controle do SpaceX. Mas, para o conforto, assuma que é algo parecido com isso. Uma determinada noite, um engenheiro que estava de plantão pelo sistema recebeu uma ligação. Qual é, compadre? Tudo bem? Aí, trancou tudo esse bagulho aqui? Bom, ele tinha feito um bom trabalho e o sistema, em caso de falha, deixava todas as portas fechadas, né? Aliás, presídio com porta fechada, business as usual, segue à noite. Aí, meu irmão, resolve essa bagaça, meu turno acabou, tenho que ir embora para casa, compadre. Não ganho para isso, não. Então, tinha o pessoal que precisava sair do presídio e não conseguia. Ficou clara a urgência do problema. Bom, o engenheiro começou a investigar qual era o problema e todas as portas eram afetadas. Então, ele pensou, olha, tem que ser uma parte central do sistema, tem que ser a unidade central de controle. Então, ele começou a gastar o seu tempo investigando esse computador. Com o tempo, a pressão por resolver o problema aumentava. Os agentes penitenciários ao redor dele aumentavam a pressão e, olha, acabou o turno, o pessoal precisa sair. E ele ficava com isso na cabeça constantemente. Até que ele resolveu pensar por que motivo, quais são os outros cenários em que as portas simplesmente não abririam? Bom, se houvesse uma rebelião, o modo de emergência do presídio era constituído de travar todas as portas, ligar sirenes e avisos visuais. Se não fossem pelas sirenes e as luzes, os sintomas encaixavam. Então, será que o sistema estava funcionando direito? As portas deveriam estar fechadas? E as sirenes e as luzes e as que estavam quebradas? Eureka! Ele tinha descoberto o que tinha acontecido. Um dos operadores tinha acionado o botão de emergência involuntariamente, que era usado para a rebelião. E, durante o dia, antes do turno dessa equipe, uma outra equipe de manutenção tinha desabilitado as luzes e as sirenes. Então, ninguém sabia o que estava acontecendo. E o sistema estava em modo de rebelião. O engenheiro estava tremendamente frustrado. Aliás, é muito fácil você ficar frustrado quando a culpa não é sua. Você, puta merda, de novo esse pessoal. Tipo, operadores, eles causam um problema, eles me ligam no meio da noite. E a equipe de manutenção não documenta a desgraça, não comunica que o negócio está fora do ar. O cara estava fulo da vida, o engenheiro. É bom, ele voltou, nervoso do jeito que ele estava, ele vai lá, põe o sistema de volta no ar e vai para casa. O engenheiro continuou trabalhando nesse projeto por alguns meses e o mesmo cenário aconteceu de novo duas vezes. Como que eu esperaria agir numa situação dessa? Se fosse eu numa situação dessa, o que eu faria? Bom, eu manteria calma, coletaria informações da equipe de operação e equipe técnica, documentaria e mandaria relatório para os stakeholders, definiria um período bem fixo para fazer troubleshooting, mandaria atualizações para as equipes para eles saberem o que está acontecendo, depois publicaria um relatório falando, olha, foi isso que aconteceu e é isso que a gente vai fazer para que não aconteça mais. Como vocês veem, o que eu faria é muito diferente do que o engenheiro fez. O problema é que eu era muito jovem e eu não sabia o que eu sei hoje. Durante a nossa conversa, o que eu quero apresentar são cinco ideias que eu uso para evitar cometer os mesmos erros e que vocês podem usar nas suas carreiras também. Mas antes de começar a falar sobre os pontos, eu quero falar sobre a origem dos pontos. Quem reconhece essa frase sobre se tornar um destruidor de mundos? Algumas pessoas? Legal. A frição mais conhecida dessa frase é em inglês e foi mencionada por esse cara, Julius Robert Oppenheimer. Oppenheimer foi diretor do Laboratório de Los Alamos, nos Estados Unidos, durante o projeto Manhattan, na década de 1940, e o objetivo do projeto era desenvolver a bomba nuclear. Quando eles testemunharam a primeira explosão nuclear artificial, Oppenheimer falou que os cientistas tiveram reações diversas, mas que ele lembrou de uma frase específica, I am become death, the destroyer of worlds. Eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Essa frase, no entanto, é a tradução de um texto chamado Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é um texto, um poema épico de 700 versos, que faz parte de um livro chamado Mahabharata, que contém vários outros textos épicos, e ele é um texto religioso e faz parte da base canônica da filosofia hindu. Bom, mas peraí, Rodolfo, você vai vir dar um sermão religioso para a galera? É isso? Você vai querer converter todo mundo para o hinduísmo? Não, não se preocupe. Quem me conhece sabe que eu não sou religioso no sentido mais comum das palavras, que apesar de ter crescido numa família que tinha uma influência religiosa muito forte, eu me distanciei de religiões tradicionais. Mas durante a minha infância era muito comum ler textos religiosos e tentar extrair deles ideias e conceitos práticos que você podia aplicar na sua vida. Eu acreditava que os textos eram verdadeiros, no sentido que eles tinham lições de morais importantíssimas, mas eu não conseguia, não consigo acreditar na veracidade histórica deles. Quando eu abordei o Bhagavad Gita, eu o abordei como um leigo, querendo entender aquele texto e extrair ideias que eu poderia aplicar na minha vida, ideias práticas. O que eu quero dizer é que eu não tenho treinamento acadêmico sobre filosofia hindu. Ele não era uma matéria optativa na faculdade de engenharia. A gente não tinha filosofia hindu para concreto zoom, ou sistemas operacionais de acordo com Krishna. Então, o que eu aprendi foi lendo, estudando e pesquisando. Então, por favor, não aceitem a minha palavra como autoridade. Aceitam o convite para lerem também depois o livro e extraírem as suas próprias ideias. Então, não se preocupe, essa não será uma palestra religiosa. Eu não vou usar termos complexos que exigem um entendimento maior da filosofia hindu, a não ser quando esteja extremamente necessário, e eu não vou cobrar dinheiro no final ou conversão do pessoal. Não, nem vou vender o livro. Bom, outra vez o que eu preciso dar é sobre essas duas partes dessa visão, não dá para ver, mas são duas partes muito pequenininhas do cérebro humano, mas que têm um comportamento bem interessante. Elas se chamam amígdalas. E as amígdalas são responsáveis, entre outras coisas, pela reação emocional que você tem a certas coisas. Quando os sinais que o cérebro está processando, alguns deles passam também pelas amígdalas, e quando um desses sinais é detectado, é julgado, ser um perigo ou ser uma ameaça, as amígdalas sequestram a reação do cérebro. Elas conseguem reagir antes que o córtex, ou a parte mais moderna do cérebro, tenha tempo de reagir, tenha tempo de processar. Por que isso acontece? Bom, uma das hipóteses é resultado de um processo de seleção natural. Então, você imagina um homem primitivo, ou um dos nossos antepassados, vendo o mato alto se mexendo, ele tem duas possibilidades, ele pode ficar ali, e ver, mas por que esse mato está se mexendo? Ou ele pode estar no pé e não descobrir que tinha um leão ali, ou um predador, para pegar ele. Então, as amígdalas são responsáveis por sequestrar o controle do cérebro racional, para de olhar o mato. E fazer a pessoa sair correndo. Não sai correndo, mas não age para fazer com esse perigo ir embora. Infelizmente, para o cérebro, o estímulo de ver um leão ou um predador é tão verdadeiro quanto o estímulo de uma ideia. E as amígdalas podem reagir a um perigo, a uma ideia, da mesma maneira como ela reage ao você ver um predador. Nós fomos de um texto religioso, a biologia, a neurociência, por quê? Bom, algumas das ideias da filosofia hindu são muito diferentes das ideias que nós temos nas escolas filosóficas mais comuns no Brasil. E algumas das ideias são tão estranhas que, quando nós questionamos algumas das bases que nós temos no nosso cérebro, devido ao nosso contexto e como nós crescemos, nós já vimos como a amiga gosta de reagir. Ela não quer passar tempo processando aquilo. Mas é possível ter autocontrole. Respire fundo e, antes de reagir, dê um tempo para o seu cérebro. Não saia correndo. Não feche os olhos. Não tente esquecer o que acabou de ser dito. Dá tempo para o seu cérebro. Dá tempo para a ideia marinar um pouco. E você aumenta a probabilidade que o seu córtex, a sua parte mais moderna do cérebro, vai reagir. E não a amígdala. E a amígdala só vai querer fazer a ideia ir embora. Um exemplo bem simples. Uma terminologia bem relaxada. De acordo com o Bhagavad Gita, uma das habilidades, um dos superpoderes que uma pessoa que tem alcançado elevação espiritual consegue ter, se chama garima. E garima é a habilidade do indivíduo de se tornar infinitamente pesado. Eu uso essa desculpa quando eu olho para a minha barriga. Tipo, é elevação espiritual. É só garima. Mas, piadas à parte, a ideia de você pensar que alguma pessoa consegue se tornar infinitamente pesada é tão alienígena no nosso dia a dia que o que acontece? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Você nem para para pensar, peraí, o que ele quis dizer com se tornar infinitamente pesado? É muito estranho. É melhor esquecer. Então, de novo, presta atenção a si mesmo e mantenha o autocontrole, principalmente quando as ideias soarem muito estranhas ou muito agressivas. Mas vamos voltar ao Gita. Além de seu livro mencionado por Oppenheimer, o Bhagavad Gita era um dos livros favoritos de Gandhi. Há, inclusive, um artigo no Wikipedia sobre a influência que o livro teve em outros autores e filósofos. E o texto é a conversa entre o príncipe Arjuna e o seu amigo e condutor de carruagem, Krishna. Krishna é um avatar ou uma manifestação de Vishnu. E Vishnu é uma das três deidades principais da religião hindu. A conversa entre eles acontece antes de uma batalha pelo trono de Rastinapura. Arjuna quer ver os dois exércitos. Então, ele pede para que Krishna estacione a sua carruagem entre os dois exércitos no campo de batalha. E Arjuna, olhando para os dois lados e vendo os dois exércitos, ele começa a ter dúvidas sobre o que ele vai fazer. Porque o que ele olha quando ele vê os dois exércitos, o que ele observa são pais, filhos, tios, avós, professores, professorais e todos os que é tipo, não são guerreiros. E ele começa a ver a dor que a batalha, que a guerra vai causar. Que a morte dessas pessoas vai causar. Ele começa a ter dúvida. Será que vale a pena eu liderar o meu exército? Será que eu tenho que fazer isso aqui? Então ele vira para Krishna e fala, olha, eu não sei o que fazer. O que eu faço? Vale a pena? Como que eu justifico o pecado de ter que matar alguém, ter que matar o pai de alguém, o filho de alguém, por um trono? Como que eu vou fazer isso? Bom, esse é o primeiro capítulo do livro. Eu terminei de ler esse sabendo que o livro era o favorito de Gandhi. E Gandhi é famoso por participar do movimento de independência da Índia. Mas principalmente pelo seu método, a sua assinatura de ser um movimento de desobediência civil não violenta, né? Que era o que ele pregava. Eu falei, bom, a resposta de Krishna vai ser óbvia. Ele vai falar, não, então vamos embora. Para que violência? Vamos embora, vamos partir. Vamos manter a paz. Começa o segundo capítulo e eu tomo uma baita de uma surpresa. A Arjuna fala exatamente o oposto. Você tem que ir para a guerra. Você deve enfrentar o seu inimigo. Você deve liderar o seu exército. Você deve cumprir o seu papel. No restante do livro, Krishna vai explicar para Arjuna várias ideias da filosofia hindu para justificar isso. Para explicar por que é o seu caminho e como se faz a coisa certa. E eu acho que é aí que está o valor do livro. Porque Arjuna pode aplicar para ele para fazer a coisa certa, que era entrar para a guerra, mas a gente também pode usar essas ideias na nossa vida para a gente fazer a coisa certa. A primeira ideia é apresentada logo no começo do livro, quando Krishna tenta explicar para Arjuna qual é o tipo de pessoa que consegue alcançar os seus objetivos. E é uma pessoa equilibrada, moderada, uma pessoa que evita os extremos e pratica autocontrole. Um exemplo claro disso é o quanto a pessoa se dedica ao trabalho. Se dedicar ao trabalho é importante. Você precisa se dedicar para obter sucesso. Mas se dedicar só ao trabalho pode ter um custo. Custo de saúde, um custo de vida social, por exemplo. Como foi dito, como o Igor disse, eu comecei a mexer computadores no final da minha infância. E para mim era uma diversão. Eu vi o tempo que eu gastava na frente do computador como uma diversão. Quando eu comecei a trabalhar com isso, foi muito fácil perder o controle sobre quanto tempo eu ficava, quanto tempo eu investia trabalhando no computador. E passar 80 horas trabalhando por semana não é saudável. Aliás, teve até uma manchete essa semana sobre uma senhora no Japão que faleceu após trabalhar 150 horas por semana. Então, tem um custo você fazer isso. O perigo de tentar tornar o seu hobby um trabalho é ser bem sucedido e tornar o seu hobby um trabalho. Porque aí quando você está na sua folga, você vai fazer o quê? Trabalhar mais? Então, tome cuidado. Outro tipo de extremismo muito comum é a convicção plena em determinada ideia. Geralmente, esse tipo de convicção serve como um bom indicador de ponto cego. Quando você tem certeza de algo, você não passa tempo examinando esse algo. Isso se torna um ponto cego. Lembram da falha do controle do presídio? Eu tinha certeza que por afetar todas as portas, tinha que ser uma unidade central. E eu tinha certeza que as portas não abrirem era um comportamento indesejado. Então, eu não passei tempo avaliando que, não, talvez as portas não abrirem é o comportamento que o sistema deveria ter. Certo? E eu também não considerei a possibilidade de terem múltiplas outras falhas acontecendo ao mesmo tempo. E essa será a raiz do problema. Quanto mais convicção você tem, mais se torna um ponto cego. Você tem a habilidade de fazer isso. O cérebro tem a habilidade de fazer isso. Eu vou propor um desafio aqui. Eu vou passar um vídeo. Nesse vídeo, vão ter seis pessoas. Três pessoas num time de camiseta branca. Três pessoas num time de camiseta preta. Essas pessoas vão estar brincando com bola, petecando a bola e jogando a bola de um lado para o outro. Eu quero que vocês contem quantas vezes o time de camiseta branca vai passar a bola entre eles. Beleza? Deu para entender qual é o objetivo do exercício? Então vamos lá. Esse é o vídeo. Tem três pessoas de branco, três pessoas de preto. Eles vão começar a passar a bola. Conta para mim, por favor. O desafio é contar quantas vezes o time branco passa a bola entre eles. Vamos lá. Se o vídeo quiser ajudar. Esperando se a internet ajuda. Ai, já tá o meu peço. Beleza. Quantas vezes eles passaram? Quem acha que foi nove? Dez. Onze. Doze. Parabéns quem contou doze. Eles passaram a bola doze vezes. Agora, quem viu o rapaz com a forca no pescoço passar no meio do vídeo? Parabéns para vocês que estavam prestando atenção. Eu vou passar o vídeo de novo para vocês olharem o que aconteceu. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá o rapaz. Passando no meio do vídeo. Esse vídeo foi parte de uma campanha contra suicídio que era para, olha, quando você não está prestando atenção nas coisas, às vezes elas passam despercebidas. Ele imitou um teste psicológico sobre atenção seletiva que o vídeo era mais cômico ainda. O problema é que eu não encontrei um vídeo que eu consegui se licenciar, que eram algumas pessoas passando uma bola de basquete e passam um gorila no meio. E as pessoas não veem um gorila passando no meio do vídeo. Porque você não está prestando atenção naquilo. O teste é deixar claro como o nosso cérebro é capaz de refazer a realidade para ver só aquilo que a gente está prestando atenção. A ideia é buscar o equilíbrio. Se você tem certeza de algo, então exercite essa certeza. Não deixe que ela se torne um ponto cego como as pessoas vestindo preto no vídeo se tornaram um ponto cego. Seja o desenvolvedor que, apesar de ter certeza que a infra está funcionando muito bem, passa tempo estudando a infra. Certo? O mesmo vale para código biblioteca. Você tem certeza que você sabe como o roteador de requisições do Django funciona? Ótimo. Passe um tempo estudando o código. Dá uma olhada nos bugs que foram consertados recentemente para você entender como é que funciona e quais eram os problemas e como foram resolvidos. Aqui vão algumas das convicções que acontecem direto. Você vê passar por aí e o pessoal não percebe. Toca a bola. Então vamos lá. Essa biblioteca, código, infraestrutura sempre funcionou. Então está funcionando agora. O meu teste passou, então o meu código está fazendo o que precisava. A release terminou, então a minha feature está no ar. E o meu favorito, de longe, eu fiz backup, então eu estou seguro. Essa aí é campeã. Então cuidado com essas posições extremas sobre qualquer um desses pontos. Mas digamos que você já faça isso. Você exercita as suas certezas e verifica que elas permanecem verdade, mesmo quando você está disposto a se provar errado. Porque aliás, testar a sua certeza querendo estar certo é só metade do exercício. Você precisa tacar as suas certezas querendo provar que elas estão erradas. Se você fizer isso, fortalecer suas certezas, agora é só relaxar que os resultados positivos caírem do céu. É só, agora é só esperar os frutos caírem. Bom, Cristina infelizmente discorda dessa ideia. E essa é a segunda ideia que me ajudou e foi, aliás, a ideia mais difícil de entender. Então, alerta das amígdalas. Tipo, essa aqui, essa aqui pode ser um pouco difícil. Você tem o direito de cumprir o seu dever prescrito, mas não aos frutos da sua ação. Não se considere a causa dos resultados das suas atividades. Peraí, como assim? Como que eu foco no meu trabalho, mas não no resultado dele? Tipo, o meu trabalho não é obter o resultado? Tanto no ponto de vista de projeto, que é entregar um produto, como no ponto de vista de carreira, que é eu quero a minha promoção, eu quero o meu salário. Como que eu não foco nessas coisas? O que Cristina quis dizer para a Juna é que tem uma diferença entre você focar em fazer o seu trabalho da melhor maneira possível e almejar só o resultado dele. Como desenvolvedor, a diferença é entre você focar em entregar o melhor código com os melhores testes e focar em ser uma startup de sucesso. Ou focar em ser promovido. Ou em receber um salário maior. Essa ideia é muito poderosa porque ela te blinda contra resultados diferentes. Tipo, o seu projeto foi cancelado? Os usuários nunca vieram? Ninguém importou a sua biblioteca? Isso não importa. Não deveria afetar como você se sente sobre o seu trabalho. Como o SRE, eu me empenho para fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Isso é o quê? Entregar a melhor infraestrutura possível. Entregar os sistemas distribuídos com os melhores possíveis. Prestar a melhor consultoria para os times de desenvolvimento. Eu não passo tempo preocupado em quando que eu vou ser promovido. Será que eu sou bom, tanto bom quanto fulano, quanto fulana? Será que eu, sabe, vou ficar gastando tempo me comparando com outros SREs? Durante a minha aventura consertando o sistema do presídio, eu passei muito tempo concentrado nos efeitos do meu trabalho. Quando é que eu vou poder soltar essa galera? Quando é que os agentes vão poder trocar turnos? Eu estou preocupado com o pessoal trocar turnos, não com resolver o problema. De certa forma, me concentrar nos efeitos do meu trabalho os tornou piores. Eu poderia ter investido esse tempo em resolver o problema. Aliás, além da perda de tempo, como eu falei, o problema é como você lida quando algo que vai te desmotivar acontece. Por exemplo, você está trabalhando para ser promovido. Esse é o seu objetivo. Você está se empenhando porque você quer ser promovido. Você não foi promovido. Como que isso afeta a sua motivação? Será que você não fez um trabalho bom? Como que você encara essa realidade? Ou, vamos supor que você fez um trabalho bom e tem um outro motivo para você não ser promovido. E aí, como que você vem trabalhar no dia seguinte sabendo que você não vai ser promovido porque é uma outra coisa fora do seu controle? Como que você vai lidar com esse problema sem saber se você foi bom o suficiente ou tem alguma coisa te impedindo de ser promovido? Como que você lida com a ligação no meio da noite falando que o presídio está fora do ar? Como que o príncipe lida com o fato que ele vai ter que liderar o exército dele que vai causar inúmeras mortes? Cada um de nós acaba tendo que enfrentar nossos próprios desafios. A recomendação que Krishna tem para Arjuna é separar e deixar para trás as preocupações da mente e do coração e ver na adversidade a oportunidade de realizar o seu trabalho cada vez de maneira maior, melhor. Lembra das amígdalas? Quando você dá de cara com uma adversidade, o que elas querem fazer? Sai correndo. Vira a cara. Esse problema não é meu. Tente empurrar para alguém. Responsabilize outra pessoa. A última coisa que ela quer fazer é parar e falar como que eu posso usar isso daqui para crescer a minha carreira? Como que eu posso fazer isso daqui para me tornar melhor? Eu tenho uma lição de casa para vocês. Se você já medita, esse vai ser um exercício fácil. Se você nunca praticou meditação, por favor, não desista na primeira vez. Tente repetir o exercício. Se você quiser fazer agora, enquanto eu falo, sinta-se à vontade. O que eu quero é que hoje à noite, após a conferência, vocês sentem no lugar tranquilo, sozinho, sozinha, em silêncio. Não fique muito confortável. Não quero que vocês caiam no sono. A pessoa aí você virou à noite. Sente bem, mas não bem demais. Feche os olhos, respire fundo. E lembre de uma situação que te deixou extremamente frustrado. Você não passou num processo seletivo, o seu produto ficou fora do ar, o seu serviço está fora do ar. Alguém marretou o banco de dados e vocês perderam dados dos usuários. Lembre de alguma coisa. Tente se lembrar como você sentiu logo que você tomou conhecimento sobre o que estava acontecendo. Lembrando sobre o passado, sobre o que aconteceu, fica mais fácil separar o que foi que aconteceu da sua reação emotiva. E uma vez que você conseguir identificar como foi a sua reação, vai ser mais fácil analisar o que ocorreu divorciado disso. Divorciado da sua emoção na hora. Procure por oportunidades no que ocorreu para você crescer. Se você não consegue, duas perguntas bem simples. Como que eu evito que isso aconteça de novo? Ou, se acontecer de novo, como que eu minimizo o risco? Como que eu posso reagir? Infelizmente, quando a falha do presídio aconteceu, eu não conheci esse exercício. E eu perdi a oportunidade de ver como eu poderia melhorar não só o sistema, mas a mim mesmo. Eu deixei que a frustração fosse o único fruto daquele evento. Hoje em dia, eu recomendo que todos os times escrevam documentos de post-mortem. Quem é que você escreveu um documento de post-mortem? Então, não é um hábito comum, mas eu vou explicar o que serve. O que é um documento de post-mortem? O objetivo do post-mortem é você documentar um evento para que todos entendam o que aconteceu, o porquê aconteceu e como que a gente vai reagir a ele. Mas é muito importante, quando você estiver escrevendo, a primeira vez que eu vou falar isso, mas eu vou repetir algumas vezes. O objetivo do documento é focar nos sistemas e nos processos, não nas pessoas. Você não está escrevendo um documento para apontar quem foi o culpado, quem que apertou o botão Enter e digitou o comando errado. Não é isso que você quer. O que eu coloco nesse documento? O que eu ponho aí? Bom, como a gente vive na época do TLDR, too long, didn't read, é muito longo, eu não vou ler, não li, põe um resuminho do que foi que aconteceu logo no começo, um resumo bem breve, no começo, no topo do documento. Fale o que é, o quando e o porquê. Então, por exemplo, o nosso presídio lá, o modo de pânico do presídio não ativou as sirenes visuais, os alertas visuais e sonoros. Quando? Do dia 23 horas do dia 1º de 7 de 2005, às 4 da manhã do dia 2 de 7 de 2005. Por que isso aconteceu? Foi uma manutenção não documentada e desabilitou os sistemas de alertas. Dessa forma, se alguém pegar seu documento e bater o olho, ele já vai saber o que foi que aconteceu. Próxima parte do seu documento, o que você vai adicionar? Uma linha do tempo. Tente adicionar passo a passo, na linha do tempo, tudo o que aconteceu. Se você tem um sistema mais complexo, distribuído, isso vai requerer que você converse com outros times, não esqueça de pegar a opinião, o ponto de vista deles. Então, adicione tudo o que aconteceu, o máximo detalhe possível, detalhe demais não é um problema. E outro problema. Até agora, escrever um post-mortem é um trabalho de historiador. Você está registrando o que foi que aconteceu, o que cada uma das pessoas envolvidas naquele sistema, não importa o papel delas, o que elas fizeram. Se você deixar para fazer isso muito tempo depois do evento, o seu trabalho de historiador vira trabalho de arqueologia. Você vai ter que cavar nos seus logs para descobrir o que é que o pessoal fez. O pessoal vai esquecer muito rápido. Então, não deixe para fazer o documento muito tempo depois. Após a arqueologia terminada, o que você vai fazer é investigar a causa raiz ou as causas do problema. Vai identificar, olha, foi isso que aconteceu, por quê? Mas, de novo, lembre-se de focar nos sistemas e nos processos. Quem nunca fez isso, quem nunca passou pela situação de fazer uma mudança, você digitou um comando lá, e aí a desgraça inteira caiu. O sistema inteiro ficou fora do ar. E aí você fica rezando na sua mente, não seja eu. Pelo amor de Deus, não seja eu. Se você já passou por isso, você sabe que a última coisa que ia te ajudar é apontar o dedo. E falar, olha, foi fulano que digitou a desgraça lá. Porque não ia ajudar ninguém também, nenhuma outra pessoa. A única coisa que eu ia saber é que todo mundo ia ficar com medo agora de entrar em qualquer comando. Então, não faça isso. Foque nos sistemas e nos processos. Alguém usou uma ferramenta, e aí derrubou mais servidores do que era esperado, quem que deveria ter detectado o problema e evitado a falha? A ferramenta. Não a pessoa. Quem lembra da falha que a Amazon S3 teve no começo do ano? Que eles essencialmente derrubaram mais servidores do ar, do que desligaram o subsistema deles. E eles publicaram um relatório explicando o que foi que aconteceu, e identificaram que o evento teve início quando um dos operadores, seguindo um playbook, cometeu um typo, digitou um comando errado, e a ferramenta tirou mais servidor do ar do que era esperado, e desligou o subsistema deles. Quem que deveria ter detectado o typo e evitado o problema? A ferramenta. A ferramenta falhou ou em receber a entrada errada, ou não pedir confirmação antes de desligar a desgraça toda. A ferramenta deveria ter pedido o input. O operador é tão coitado quanto o resto da galera. Ao escrever o seu documento dessa forma, identificando quais são os processos e os sistemas que precisam de melhoria, vai ficar mais fácil identificar o seu plano de ação. Você quer identificar todos os remédios que você vai ter que dar para o seu sistema para evitar que aquilo aconteça de novo. Como que você vai fazer isso? No seu documento, você adiciona uma tabela, três colunas. Você quer identificar o que vai ser feito, por quem vai ser feito, e como que eu acompanho esse trabalho. Algumas empresas e pessoas, projetos, usam mais colunas, porque eles preferem priorizar, catalogar, classificar cada um dos itens. Mas o que você precisa é isso. O que vai ser feito, por quem vai ser feito, e onde eu acompanho o trabalho. Onde eu acompanho um incho do GitHub, um incho do Gira, o que a sua organização usa para acompanhar o trabalho. Escreveu esse documento, acabou. Não. Agora, você tem que passar esse documento por todos os times que estiveram envolvidos naquele outage, e pegar os comentários e as opiniões deles, e ajustar. Depois de feito tudo isso, agindo uma reuniãozinha, para apresentar o documento. Rodolfo, a coisa que eu mais odeio é a reunião, cara. Eu também odeio reunião. Mas você vai ficar surpreso pela quantidade de pessoas que não vão ler o seu documento, até você pegar elas pelas mãos, levar para a sala de reunião, e falar, agora a gente vai ler esse negócio aqui. Então, invista o seu tempo. Mas, será que vale a pena tudo isso? Você pode pensar, olha, eu trabalho sozinho, eu trabalho sozinha. Meu time, ou tem uma ou outra pessoa, nada muda. Meu código não muda, minha infra não muda, meus usuários não mudam, nada está mudando, eu nunca tive problema. Será que eu preciso investir, em treinar essa habilidade? Será que vale a pena? Nada vai mudar. A resposta para essa pergunta foi a frase que o Oppenheimer mencionou. A Juna já tinha escutado o Christian falar por algum tempo. E já suspeitava que o amigo dele, o condutor da carruagem, era mais do que só o amigo dele, o condutor da carruagem. Então, ele vira para a Christian e fala, olha, me mostra o seu lado verdadeiro. Eu quero ver o que você é de verdade. E Christian fala, beleza, você não vai conseguir ver com os olhos, mas agora você vai conseguir me ver. E o que a Juna vê é algo tão grandioso, e tão misterioso para ele, que ele não consegue entender o que ele está vendo. Ele vê Christian engolindo o seu exército, engolindo o exército inimigo, engolindo todo mundo que ele conhece, o mundo inteiro. E aí, Christian fala aquela frase que o Oppenheimer mencionou. Mas eu prefiro uma tradução diferente. A tradução que eu gosto mais é a seguinte. Christian fala, Eu sou o tempo envelhecido no curso da destruição do mundo, embarcado na aniquilação do universo. O que Christian quer dizer é que ele pode virar para a Juna e falar, olha, eu escondo o meu lado divino. Eu posso virar a ser seu amigo que não te assusta. Você pode fingir que tudo o que você viu não existe. mas o tempo está aí para todo mundo. E o tempo vai destruir a todos. E essa é a ideia que Christian está passando. Tudo é temporário. Tudo é passageiro e vai mudar. Você quer se pegar a essa ideia de que nada vai mudar? Que você está sozinho, você está sozinha, e seu código e tal. Beleza. Mas você não engana o tempo. Essas mudanças estão vindo. Nós já falamos sobre o perigo das certezas. E eu acho que uma das piores certezas que você pode ter é a certeza que você não se engana sobre as coisas não mudarem. Os desenvolvedores mais experientes já terão aprendido a lição e saberão como se adaptar e se preparar para mudanças inesperadas nos seus projetos. Existem metodologias para isso. Aliás, se a gente fosse passar um tempo aqui conversando sobre como mitigar a mudança durante um projeto, a gente passaria meses conversando sobre esse tópico. Tópico bem extenso. Vamos voltar ao exemplo do presídio. Quando nós entregamos o sistema, as manutenções eram feitas para durar no máximo um turno. Nós não esperávamos que teriam mudanças que durem mais que um turno. Muito menos do mais que um dia. Então nunca teve um procedimento. Nós não nos preparamos para um procedimento para comunicar as mudanças entre os títulos. Eu poderia ter lutado e falado olha, não, não vai acontecer mais isso, hein? Manutenção agora, só durante um turno, não vai acontecer mais. E adiantar? Não. Mudança acontece. Lutar contra ela é uma luta em vão. Melhor é aprender a se adaptar e adaptar quando for necessário. Quando você estiver escrevendo a especificação do seu sistema, identifique quais são as suas premissas, quais são as suas dependências, quais sistemas, ferramentas, processos você depende. Quais são eles? Em que pessoas você depende? E uma vez que você tiver documentado os seus riscos, imagine como que você vai mitigar esse problema. Um exemplo, voltando ao caso de você a pessoa única no time, ou talvez você seja o centro do time. Você sabe tudo sobre o projeto. Se alguém tem alguma dúvida, vai falar com você. Qual que é o risco? Você ficar indisponível. Ah, Rodolfo, isso nunca vai acontecer. Bom, se você é a pessoa que não fica doente e está imune em acidente, muito prazer. Para o resto da galera, o que a gente faz? Bom, a gente tem que praticar produzir documentação, praticar comunicação, e melhor ainda, pratique sumir. Suma por uma semana. E deixe a galera ter que se virar num ambiente controlado, numa situação controlada, porque quando a situação sair do seu controle, eles já vão saber o que fazer. Outra dica também é você compartilhar sua lista de riscos com outros times. De novo, é muito difícil você identificar as premissas que para você são tão básicas e passam reto, você nem percebe. Outras pessoas com pontos de vista diferentes vão conseguir identificar essas premissas para você. Agora, todos esses métodos são ótimos para equipes, mas o foco das instruções que Krishna passa para a Juna são focadas nele mesmo, e melhorar a si mesmo. Krishna sabia que o que a Juna passaria não seria fácil. Fácil seria largar o campo de batalha, não ter que enfrentar o desafio militar e moral que ele teria ali. E, na minha opinião, essa é a lição mais importante do livro, a quinta lição. não são os obstáculos que nos impedem de atingir nossos objetivos, mas nós mesmos ao ter caminhos mais fáceis em mente. Então, de novo, não são os obstáculos ou dificuldades ou os outros ou o sistema, somos nós mesmos ao ter um caminho mais, ao estar satisfeito com um caminho mais fácil, a gente abre mão do desafio. A Python Brasil, para mim, tem um gosto de ano novo. Todo ano novo, você chega e tem ideias grandiosas, tudo o que você vai fazer é diferente. Agora, agora, a coisa vai ser nova. É uma oportunidade de se reinventar. E conferências com amigos, conferências de qualidade com amigos têm essa mesma característica. Todos os projetos que eu vou tirar do papel, tudo o que eu vou fazer direito, o potencial de revolução profissional nessa sala é incrível. Só que, assim como ano novo, dia 2 de janeiro chega. Para a 13ª Python Brasil, vai ser o dia 12 de outubro, um feriado para ajudar. Então, não deixe que a próxima sexta-feira, 13, seja um filme de horror para a oportunidade que vocês têm aqui, para esse potencial. Uma boa parte, todas essas oportunidades vão requerer esforço, vão exigir, você vai ter que se empenhar, não vai ser fácil. Então, não se deixe enganar por caminhos fáceis. Já que a gente está falando sobre o que é fácil e o que é difícil, o Lofo, fácil é em cima falar. Difícil é desenvolver o autocontrole, difícil é ter a disciplina para gastar tempo, sentar a bunda e investir naquilo que você quer fazer. Então, eu vou dar uma dica de como que eu faço para investir nesses projetos de longo prazo. Primeira coisa que você faz, escreve num papel o que você quer fazer e quais são seus critérios de sucesso. Quando essas coisas forem verdades, eu atingi o meu objetivo, eu fui bem sucedido. Segundo, imagine o seu caminho entre o aqui e agora e o futuro. Pense em tudo que você tem que aprender, tudo que você tem que entregar, todos os projetos que você tem que fazer. E aí você vai quebrar esse caminho em blocos de três meses. Para cada um desses blocos, você imagina um começo, um meio e um fim. Lembre-se de listar quais são suas premissas e como que você vai mitigar os riscos durante esses três meses. Passou os três meses, você fez o seu projeto, entregou o que era para entregar, escreva um post-mortem, mesmo se você for bem sucedido. Por quê? Você quer aprender com o que passou. E, principalmente, com o passar do tempo, você vai ficar cansado. Eu estou aqui falando há quanto tempo? 40 minutos já. Está cansado para caramba ficar sentado aí escutando. Você começa a perder energia, é normal, é natural. O que vai servir de motivação? Você pode olhar seus post-mortems. Você vai ver o quanto você evoluiu, o quanto você aprendeu. às vezes é fácil esquecer de onde você partiu. Mas, olhando esses documentos, vai estar lá, explícito, o que é que você fez, o que você mudou, como você evoluiu. Se você fizer isso, dividindo o seu longo projeto, você vai tomar controle sobre o seu caminho. Um professor, uma vez, me disse que todo mundo vive um mito. Mas são poucas as pessoas que sabem quais são o mito que elas estão vivendo. e ter controle sobre qual mito você está vivendo é algo muito importante. Porque você pode estar vivendo uma tragédia grega. Você talvez não queira viver uma tragédia grega. Certo? Então, as ideias passadas por Christian são muito valiosas até hoje. Você pode tomar controle. Se eu soubesse delas lá em Jericenó ou Bangu, eu teria mantido minha calma, teria me concentrado nas coisas que se importam, teria tido moderação nas minhas certezas, teria focado no meu trabalho e não no efeito dele. Eu teria controle sobre o caminho que eu segui e aonde que eu ia chegar. Se você colocar essas ideias em prática, quando você encontrar o seu Krishna, mesmo em forma divina, assustadora, você não vai ter medo. Você terá planejado o seu caminho. Você terá tido controle sobre a sua carreira, sobre o caminho que você traçou. Você terá alcançado os seus objetivos. Obrigado. Alguém tem pergunta? Elogio? Dúvida? O Rodolfo? Bom dia. Bom dia. É minha primeira Python Brasil. Bem-vindo. Bem-vindo. Eu estou passando por um período de transição da minha carreira e eu queria te dizer que foi um privilégio a sua palestra. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Minha primeira Python Brasil também, viu, gente? Mais perguntas aí? Alguém lá no... Aqui? Paula ali, ó. Aí depois... Olá. Dá para eu me ouvir, né? Agora dá. Tudo bem. Minha primeira Python também. Tudo bem. Muito obrigado pelas suas cinco ideias. Acho que foi muito mais que isso. A gente anotou aqui para levar para o time e com certeza vai evoluir. E eu queria entender porque você falou que sempre deu um tempo para o seu cérebro, né? Porque eu acho que é importante. Mas na hora da correria tem um monte de problemas. O que você diz assim mais detalhado? Porque imagina que tem um monte de problemas, voltou, o time está cansado, a gente está resolvendo um monte de problemas. Como que faz? Porque, tipo, tem gente gritando e falando para resolver. Como que você faz praticamente? Geralmente, geralmente, o meu método favorito é ter a pessoa que é a mais comunicativa do time, que tem a habilidade, uma calma maior, habilidade de comunicação melhor para entrar em contato com essas pessoas, com stakeholders. Porque você tem que entender o lado deles também, de urgência. Você tem que saber o que está acontecendo. Mas é preciso comunicar que a pressa não vai ajudar. Se o time sair correndo, bater no chão e sair cada um para um lado correndo, tentando resolver o problema, o resultado vai ser pior. Então, tente entender qual é o problema. Qual que é o medo? É cada um entrar na sua... Conectar na Matrix, esquecer do mundo, e aí você fica sem saber o que está acontecendo. É esse o risco? Então, fala, não, não se preocupe, a gente vai te manter atualizado sobre o que está acontecendo. E deixa essa pessoa ser o comunicador. Olha, o time está avaliando essa hipótese agora. A gente está investindo nisso aqui agora. E é por isso que é importante. Geralmente, esse medo, a urgência da pessoa, um, eles não estão me entendendo direito. A pessoa fica em cima porque ele não entendeu que eu quero trocar de turno. Ele não entendeu que a galera está presa no presídio. Cara, vamos logo, sabe? Vai logo com o seu time aí. Não, não, eu entendi. Eu entendi seu perigo. O outro medo é esse, é a desconexão do processo. Eles estão fazendo alguma coisa e eu estou aqui de telespectador e perdi o controle total sobre a situação. Está fora da minha mão e eu vou fazer o que agora? Então, mantenha a pessoa integrada no processo. Deixa que ela saiba o que está acontecendo. Eu acho, na minha experiência, essas duas estratégias são muito boas para acalmar as pessoas que têm muita urgência, muito desespero sobre o que está acontecendo e ficam aumentando a pressão sobre o time. Muito obrigada. E acho que mais uma, eu juro que é a última. Que nem você falou de escrever os documentos e eu queria entender um pouquinho se ela é muito parecida com a retrospectiva do Scrum, porque eu sei que não é focar nas pessoas e sim no processo que a gente aprendeu nessa semana e o que não é. E detalhar um pouquinho se ela é igual, se é a mesma coisa, se é diferente. Ela é muito parecida. Eu acho que as duas ideias tiveram talvez a mesma origem. A ideia é de fazer um post-mortem para muita equipe só em casos de falha, enquanto uma retrospectiva seria para todos os casos, se você está fazendo uma retrospectiva. A ideia é a mesma, talvez só uma estrutura diferente de como você vai fazer isso. E também é importante lembrar de como você vai documentar essa retrospectiva. Isso vai ser algo muito informal. Então, lembre de ter alguém ali para armazenar aquele conhecimento para que as pessoas possam revisitar no futuro. Muito obrigada. Obrigada.